Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com o apoio das empresas a seguir. Está esperando o quê? Vem para o pôr do sol. Pôr do sol. Vem para o pôr do sol. Está esperando o quê? Vem para o pôr do sol. WA Imobiliária oferece para você oportunidade única. Chácaras com 2 mil metros quadrados prontas para construir. Todas com acesso ao Rio Tibagi. Estância Favoreto. Plataforma de desembarque de jet ski, lanchas e barcos. Irmãos, é só isso mesmo. 80 mil e 96 meses. 80 mil e 96 meses. À vista, conversamos. Estância Favoreto. Sentido 1º de Maio e Ibiassi. Ligue já, venha conhecer. Vale a pena. É com você, Wagner. Pessoal, você que está procurando um terreno residencial, comercial, chacras de lazer, venha falar com o Wagner na WA Imobiliária. Restaurante Self Service do Canto. Convido a você. Venha conhecer as novas e modernas instalações para o seu maior conforto. Atrás do Viscard da Higienópolis. Refeições por peso, à vontade. Marmitex, é só ligar. Estamos chegando. Restaurante do Canto. Higiene total é o nosso lema. Excelentes cozinheiras. Uma grande variedade de pratos. Higiene total e um bom atendimento. Depósito Rolândia. Tudo em materiais para construção e acabamentos de primeira qualidade. Depósito Rolândia. Cobrimos qualquer orçamento. É só ligar. 3255-2000. Atendemos toda a Rolândia e região. Entregamos na hora e na sua construção. Depósito Rolândia. Aguarda a sua visita. Nós gostaríamos de comunicar aos nossos clientes, aos nossos fornecedores, aos nossos amigos, parceiros, que estaremos de férias coletivas a partir do dia 22 e retornaremos dia 9 de janeiro. E gostaríamos também de aproveitar, desejando um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Agradecer pela oportunidade que nós tivemos nesse ano de 2017, termos trabalhado juntos, realizados muitos sonhos. E na certeza de que em 2018 nós realizaremos ainda muito mais conquistas, muito mais sonhos. E com a graça de Deus estaremos juntos por muito tempo. Então, Feliz Natal a todos e um próspero Ano Novo. Aranda Motos. Peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Aranda Motos. Oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Aranda Motos. Há 26 anos atendendo Londrina e região com preço justo. Foi de verdade que você levou uma grande bronca da sua equipe aqui por ter colocado o preço de qualquer uma das rodas de 17 polegadas por R$ 1.450? Foi verdade. Tambou bronca. É, teve bronca, mas teve coisas boas também. O pessoal te ligou. Isso que é importante. Ligou atrás da qualidade e desses preços incríveis. R$ 1.450 qualquer jogo de rodas, 17 polegadas. É preço de atacado que você está vendendo aqui no balcão. É isso mesmo. Preço de atacado no varejo. Muita gente perguntou para confirmar se o preço era verdadeiro e é verdadeiro. E hoje nós vamos também falar aqui que a 17 vai continuar R$ 1.450, preço à vista. E aro 15 de R$ 1.386, nós vamos baixar para R$ 1.100. E aro 14 de R$ 1.170, nós vamos baixar para R$ 1.000. Isso no preço à vista. Além da estética, tem a segurança. São rodas novas, você está calçando bem o seu carro. E se precisar de serviço de suspensão, freio também tem aqui. Tudo isso, bateria, né? Bateria também nós temos. Todo o serviço em geral de suspensão, amortecedores, nós temos aqui na EDI Pneus. Alinhamento, balanceamento, pneus nacionais importados, pneus remote, pneus recauchutados. E o que é muito difícil às vezes você encontrar, pneu para Kombi e pneu para caminhonete, tem aqui em variedade. A casa se chama EDI Pneus e que fica na Rua Bahia 611 Londrina. Macripar, parafusos e ferramentas em geral. Atacada e varejo com melhor preço e forma de pagamento. Macripar, duas lojas na Quintino, R$ 800 e R$ 1.004. Passe aqui antes de comprar e compare nossos preços. Macripar, estamos aguardando você. Central Car, mecânica multimarcas, especializada em injeção elétrica, freios ABS, airbags. Profissionais treinados em todas as marcas e modelos de nacionais importados. Fazer a revisão do seu carro é importante porque ele dará tranquilidade e segurança na sua viagem. Imagine parando, ter que buscar guincho, colocar sua família em um táxi da seguradora ou coisas desse tipo. Estamos aguardando você em uma de nossas lojas aqui em Londrina. Churrascaria Limusine alerta você. Passando por Londrina entre 11 e 3 da tarde, de terça a domingo, você e sua família tem encontro marcado com Churrascaria Limusine. Para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados, saborosos. Dezenas de pratos quentes e frios e saladas. Profissionais preparados para melhor atender você. Churrascaria Limusine, preços imbatíveis. Guaporé Rolamentos oferece para você rolamentos das mais renomadas marcas e para todos os fins. Além de graças, anéis de plástico, retentores, buchas e mancais. Sempre preço justo. Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo Londrina e região com qualidade. Bom atendimento é o nosso lema. Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo todo o norte do Paraná e noroeste. Vendendo rolamentos, retentores, buchas, mancais, reparo de direção hidráulica com qualidade e preço justo. Venha fazer uma visita à nossa empresa. Planos Contabilidade, abertura de firmas, contabilidade em geral. Planos Contabilidade alerta você. Quanto mais rápido você entregar sua declaração, mais rápido virá sua restituição. Estamos aqui em Maringá, aguardando você. Planos Contabilidade, confiança e credibilidade. A sua empresa bem assessorada.